Nós vamos falar hoje de como se comportar fora do corpo. Nós viemos falando de vários aspectos, desde a saída da estacopórea, mas de repente você sai do corpo e o universo está à sua frente ali. É absolutamente uma janela para o infinito. Você tem uma quantidade de dimensões e seres que moram em determinadas dimensões, o assunto é tão extenso que não dá em uma hora para a gente falar tudo, mas eu vou tentar ser rápido, entenda que rápido significa não profundo. Primeira coisa, entendimento de onde estamos. Por ter um corpo físico, eu e você, a gente está conectado a dimensões físicas com seres que nessas dimensões físicas diminuem o padrão da sua consciência. Então, por padrão, a consciência é mais, digamos, complicada, fruto das suas carmas, das expiações, das provas, e seres em baixa consciência precisando de um processo de aprimoramento. Estando fora do corpo, na hora que você sai, por causa disso, 90% das suas experiências são nas primeiras frequências, que são as frequências que ficam os seres mais aprisionados das vontades físicas, terrenas, quando passam por aqui, eles ali ficam. Eles ficam por aí, inclusive, desde os mais simples ao processo mais complexo. Então, a pergunta é, onde estamos no sentido da projeção astral ou no sentido do comportamento inicial? Como 90% das experiências são nas dimensões inferiores, a gente precisa conversar sobre o tipo de espíritos que nós vamos encontrar nesses lugares, a forma, a frequência, a repercussão disso. Então, daí fica todo o processo. Espíritos. Essa noite, eu tive uma experiência hoje que eu não queria nem contar pra ela, de tão energeticamente... Eu tinha acabado de gravar um vídeo sobre frequência, e eu fui deitar um pouco, assim, percebendo uma influência muito forte sobre a gente, o que é normal, sobre mim. Eu tava deitado, até que eu levantei em catalepsia projetiva, e nisso tinha um espírito de um... Parecia uma mistura de criança, era uma criança com cabeça de velha. É um negócio agradável, né, Paulo? Tá tranquilo, mas era um corpo de criança com cabeça de Nossa Senhora. E ela era... Mas era uma criança, o rosto estava deformado, e por isso fica nessa forma, eu digo, de velha, por isso. Criança no sentido físico, né, a coisa, mas é espírito, né? E tinha um espírito, esse espírito tá um pouco chateado comigo, eu não sei por quê, talvez pelo processo de amparo, talvez pelo processo da frequência que eu tava acessando, não sei. Tava ali há um tempo, no processo de saída, começou a tentar fazer eu não sair do corpo, eu tentava sair do corpo, ela tentava fazer eu não sair. E por isso criava palavras bem pesadas, pelo não sair do corpo, repercussões de físicas que causam constrangimento, como fazer você, por exemplo, enquanto tá deitado, ou além das palavras que falam, ficar tocando no seu corpo, ou tocando as partes suas, especialmente a origem sexual, pra fazer você não sair mesmo, criando um processo total de constrangimento. Eu até falei pra ela assim, rapaz, para com isso, isso é só meu corpo, e eu fiz um esforço, me levantei, fiquei mais na proximidade disso, mas eu senti a energia de novo, fui pro povo ter ficado próximo ao corpo, fui voltado. Por que que eu tô contando essa experiência? Elas acontecem o tempo inteiro, isso não é ruim nem bom, isso é o comum, claro, passa a ser ruim, quando a gente percebe que seres inconscientes estão por aí. É que o meu mundo, o comum do mundo hoje, é a violência também. Você não pode sair, infelizmente, você não pode sair por aí, quer dizer que seja, o conceito é, não deveria ser assim, mas é assim que é. E a gente precisa se adaptar, a gente não pode sair por aí dando bobeira com equipamento, com relógio, com carteira, na hora que você vai fazer um pagamento, você tem que saber o que tá fazendo, mas o princípio acontece. Então os espíritos que nós vamos encontrar, são seres em desarmonia, e às vezes, por fato de você estar saindo sempre, fazendo trabalhos como esse de abrir consciências, eles, inclusive vou falar sobre as frequências, eles ficam o tempo inteiro ali. Como se comportar numa situação dessa? Bom, a gente, por mais que você receba uma agressão, a gente não deve nunca revidar. Não porque a gente é covarde, não, porque a frequência da... Uma agressão, ela não é só física, ela é verbal. Quando você recebe uma agressão verbal, há de entender que qualquer ser, ou qualquer pessoa que lhe agride, de qualquer origem que for, não tá bem. Se você faz a mesma coisa, justificando que alguém lhe agrediu, e com isso você retorna, naquele exato momento você passou a não estar bem mais. Você perdeu o foco do seu equilíbrio e começou a agir da mesma forma. Então, estar fora do corpo e fazer isso não é fácil, mas foi isso que eu fiz. Eu estava em catalepsia projetiva na paralisia do sono, eu tentei não agredir, nem verbalmente, eu tentei argumentar com esse ser que ali estava, que não era o correto a ser feito, mas eu também sou responsável, não só pelo princípio de, às vezes, sentir o magnetismo e não conseguir sair, que é muito difícil, nós somos seres humanos, nós nos esforçamos, mas não... Então, eu tento me comportar no físico bem pra que isso não aconteça, mas eventualmente acontece, e eu preciso aprender a me comportar. E o meu pensamento é, categoriza esse espírito como um ser doente, como uma pessoa que me agredir, eu também categorizo da mesma forma, e não deixe de ter minha vida, ou tentar ter o meu padrão. O meu padrão é, tendo consciência disso, eu sou mais responsável das situações. Espíritos, velho, eles têm espírito dentro da casa da gente, casa, entre aspas, não é a sua casa, é outra dimensão. Ele está acessando frequências dentro da sua ambiente, onde está naquele, entre aspas, espaço, mas em outra frequência. Então, não é mais a sua casa. Então, tem desde a sua casa, espíritos em zona de conforto, espíritos por consequência daquilo que você faz, como acontece muitas vezes com a gente, espíritos dos familiares. Você tem que sair do corpo. Eu sei porque eu fiz errado, e hoje eu sei o certo. Então, por mais que você também tenha oportunidade de errar, precisa lhe falar qual é o certo. Se tiver um espírito no quadro da sua irmã, no quadro da sua mãe, ou obsessor, não tire. Ah, não sei o que não. Procure ali a presença dos mentores, são seres mais inteligentes. Procure saber o que está acontecendo antes. Até porque ali não é a sua casa. E o relacionamento que ele tem com a sua família, às vezes, ó, antes de você nascer, às vezes, de outra vida. Então, o contrário, ah, mas eu estou ali, eu tenho que atuar. Depende. A gente tem que tentar atuar com amor. Amor pelos parentes, amor por qualquer situação, sem essa parcialidade. É alguém que eu gosto, é difícil não ser parcial, mas ao mesmo tempo também a gente precisa ir a fundo para entender que essa é a questão de pensamento correto. Um comportamento que existe. Quando você estiver no umbral, você vai ver não só os espíritos conectados a você, mas conectados às pessoas da sua família. E é muito difícil. Cara, eu vi coisas. Você vê, né? Você sai do corpo, você vê. Não que você goste, mano. De espírito. E eles sempre usam o constrangimento como forma de dominação. Uma das coisas mais pesadas que eu vi, no sentido de astral e constrangimento e assédio ligado a alguém, foi assim. Uma pessoa era muito difícil, era próxima, era bem complicada. Isso aconteceu pelo processo espiritual também, e as aberturas dela, obviamente. Até que passaram uns anos, se passaram, e eu fui levado, de tanta paciência que eu tive, a ver a situação espiritual dessa pessoa. Eu fui levar, cara, quando eu cheguei do lado, ele estava meio adormecido fora do corpo, e tinha um obsessor do lado dela. Eu vi uma das cenas mais fortes no que diz respeito à dominação. Eu cheguei perto, esse espírito me conhecia. Você não vai chegar. Ele tinha horror à minha presença, porque eu sabia que eu tinha a possibilidade de fazer alguma transformação. A transformação só se faz através do amor, nunca da indução. Por mais que a gente não aja disso corretamente, a teoria é essa. Cara, ele chegou, quando eu tentei me aproximar pra conversar, ele não queria nem conversa. Ele pegou esse cara que ele obsediava, na minha frente, assim. Eu gosto de falar essas coisas, porque eu quero ser sincero. Isso é muito espiritual, cru e nu. A gente guarda, mas isso aqui é fato. Ele baixou as calças do cara na minha frente, e começou a masturbar o cara na minha frente, e falou, não encoste que ele é meu. Qual é o objetivo dele? Mostrar que ele dominava o cara. Mostrar constrangimento, pra eu não me aproximar. E fazer de qualquer forma que eu ficasse, ou eu saísse dali, ou eu entrasse numa sintonia ruim. Então eu me acalmei, que obviamente eu não me aproximei, respeitei a situação. Vi o nível do assédio, voltei pro corpo, e depois entendendo a situação mais a fundo, até dei pequenas sutis dicas por não ter total abertura. Eu falo, ó, dá uma olhadinha nisso, não observa o comportamento, assim. Às vezes a gente não tá sozinho. Vai no lugar, se tiver abertura, eu tentei. Então, essas são coisas que nós vamos ter o tempo inteiro acesso fora do corpo. A gente precisa aprender a comportar-se, nos comportar, em relação aos assédios, tá? E principalmente ética. Você tá vendo a situação, observe que a minha preocupação aqui é transmitir informação, mas eu não sei, uma hipótese, na verdade, falaria isso no homem, gente, pra ninguém. Isso é uma coisa que não sinto superior, não sinto... Não, aquilo é uma situação espiritual que acontece com... Não me sinto diferente, porque também acontece com a gente. De passagem, de ida, se tiver essa fora do corpo, tava lá, fui asserir o próprio... Sexual... Hoje. De madrugada. Então assim, não é uma coisa do uso, é uma coisa geral. Isso tá aí. E esses ataques sexuais, eles são muito fortes. Eles acontecem com constrangimento e com dominação. As zonas astrais, elas são absolutamente controladas pelos processos sexuais. Quando... Tá bom. Pois o problema do assédio, porque às vezes fica no ódio, na maldade, diretamente, quando a pessoa que tá em a origem sexual, ela não aparenta estar sofrendo. Porém, se ela tá ali, através da sua boa vontade. Ela tá numa zona de morgia, tal, uma coisa assim, essas coisas tem aos montes, ela não. O problema todo é este. Por ser o chakra mais intenso que nós temos, o chakra sexual, o chakra básico, onde mais movimento a energia, você, quando tá num processo desse, perde muita energia, absolutamente, acha bom, se acaba totalmente e não percebe. É um tipo de perda e de assédio que ele consegue fazer você se desgastar porque quer. Você se acaba e não consegue fugir. Eu diria que, em termos espirituais, é o assédio mais difícil de se desvincular. É o tipo de vício mais complexo de sair. A pessoa que se droga, ela sabe que tá fazendo uma coisa ruim, ela faz, mas ela sabe que aquilo não é bom. O sexo, ele traz uma sensação positiva, mas ele, dentro de princípios de troca energética no meio do umbral com seres que você não conhece, ele tem uma perda enorme e você, é um tipo de vampirização impressionante e você ainda sai dali querendo mais por causa da forma como nós convivemos. Então, é um tipo de energia difícil de ser desvinculada e estar pegando todos os seres. Se você andar no umbral, você vai ver. Nas esquinas, no lugar, na frente, o tempo inteiro. Então, a forma de se comportar é não pode deixar essa energia chegar até você. Tem que tentar durante o dia manter um nível de sintonia alta pra que não caia em coisas como essa, comportamentos como sites pornográficos, outras coisas. Sempre tu tentar não fazer isso. Lógico que nós não somos perfeitos, mas é aí que mora o processo. É um tipo de energia que não dá facilmente pra sair. E o comportamento é permita estar lá na situação, não dê bola, passa, foca no amparo, foca no amor, observa esses seres como seres que estão... Eles não vão parecer estar sofrendo, eles ficam meio sexualizados, com agenistagens deformadas, e se eles mitem roupas e imagens pra você o tempo inteiro. E é como se você estivesse passando na Vale da Tentação no maior possível. Tem outras coisas que podem acontecer dentro das suas próprias visões de mundo, digamos assim, que precisam aprender a se comportar constantemente nisso. Tem os espíritos nervosos, eu tô falando dos espíritos, tá? Estes são até fáceis, porque esses espíritos, eles mostram que estão desarmonizados. Então, é difícil, eles às vezes estão deformados, fruto do seu próprio comportamento no astral, fruto de uma intenção. A intimidação é uma intenção verdadeira do astral, como aqui também é. Aqui a gente só respeita a polícia porque anda armada, a gente só respeita o Estado porque é poderoso. Então, nós só respeitamos as leis de trânsito porque tem multa, tem câmera. Se não tivesse câmera de radar, ninguém respeitaria. Aliás, como já não respeita em muitos aspectos. Então, a intimidação, ele é um fato aqui. Então, os seres, eles mandam. São bravos, são nervosos, demonstram aparências tenebrosas, são endemoniados. Isso é uma ação natural. A força, o tamanho, a forma como você se porta, ela causa uma reação. Essa reação no astral, ela acontece o tempo inteiro. Você não pode se intimidar por isso, ao mesmo tempo, não é para correr atrás e brigar, não. O foco é o seguinte, isso é um fato e a gente precisa manter a simplicidade. Nunca você vai correr de uma situação, de um espírito nervoso desse, também não vai atacar. Isso buga a cabeça dos caras. Isso é uma falha na matrix, entre aspas, do umbral. Porque eles estão acostumados a intimidar e alguém correr. Ou eles intimidarem a pessoa, pelo contrário, é mais forte que eles, eles correm da pessoa. Então, na hora que eles tentam lhe intimidar, eles não conseguem. Ah, veja, veja. Se eu estou sozinho nas tramas, às vezes, tem dez caras, velho. Tudo brabo. Parte para cima de mim, eu podia contar N relatos. Contar alguns. Certa vez, eu estava inconsciente de como a gente processo de intimidação acontece. Eu estava, certa vez, eu estava no umbral inconsciente. Aí, um espírito que estava sendo machucado, eu estava inconsciente, tomando banho em um lugar assim, junto com outros, me engano assim. Aí, eu vi um cara gritar, uai, eu olhei assim, levantei a cabeça assim, vi um cara com machadinho, passando machadinho, como se fosse cortar o cara assim, a genital do cara assim, machucando, né? Eu olhei, estava inconsciente, ô, velho, para com isso aí, vai machucar o cara. Foi um processo inconsciente, né? Nisso, quando eu fiz isso, o cara levantou a cabeça para mim, em um segundo, ele estava a 50 metros de distância, ele veio e agarrou o meu pescoço numa velocidade, me levantou assim, e foi apertando, a ponto de eu sentir isso aqui, os ossos aqui, para se vocês triturarem, dar a mão dele e colar assim, para você ter ideia. Ele esmagou isso aqui tudo, Então, eu vi que estava fora do corpo, na mesma hora. Então, eu me acalmei, não pergunte como saiu o voz, mas saiu, eu falei, me larga. Ele joga o endossom, mas na verdade, aquilo não está acontecendo, né? É uma mistura de peso, mas não danifica seu corpo astral. Aí, eu falei, aí ele não largou. Cara, eu peguei essa minha mão aqui, dei uma pancada nele aqui. Eu não sou de fazer isso, mas ali, eu tinha acabado de despertar a consciência, e tinha sido abordado, que eu usei de violência até, de abordagem assim, né? Eu vou uma pancada tão forte, a mesma energia que eles querem roubar da gente, a gente pode usar para isso também, mas por isso tem que saber usar. Que ele voou uma distância, ele não voou e caiu não, ele voou reto. Eu bati dele, que ele fez assim, e ia embora, até que ele pisou no chão assim, arrastando-se e parou. Aí, os outros dois ou três caras que estavam com ele, acho que eram os quatro, e vieram imediatamente, até que um falou, não, pera, eu parei, me centrei, olhei para ele na direção, eu estava na batente, dando lugar de onde ele estava tomando banho ali, inconsciente. Eu falei, olha, eu agora fiquei lúcido, eu não quero confusão, eu vou sair daqui tranquilo, tá? E eu procurei o espíritozinho que estava ali machucado, já não estava mais ali há um tempo, desde que começou o processo, ele fugiu. Eu não sei para onde foi, também é um brau, né? Eu falei, e os caras não foram atrás de mim, e nem, e não tiveram mais coragem de me abordar, porque eles viram, eles viram primeiro a força, eu fiz uma, eu não sou de fazer, mas uma demonstração de força energética, que é a única coisa que eles respeitam, os mentores para trabalhar no astral, eles trabalham constantemente com repercussões disso, como os caras não conseguiram mais correr atrás de mim, nem fui eu atrás deles, eu buguei a cabeça dos caras. Isso acontece direto, outra vez eu estava passando no lugar, eu estava no meio do umbral, eu não estava conseguindo voar, eu estava no lugar alto, eu sabia que eu tinha que ir para certa direção, não me pergunte porquê, naquele momento eu sabia, eu não estava conseguindo voar, aí eu estava em umas ruas de paralela epípeda, antiga, tipo centro histórico, aí os caras fecharam espiritualmente aquela região, falavam que só passava ali quem eles queriam e tal, eles cobravam pedágio, que eu não sei o que é que eles cobravam, eu falei assim, velho, eu preciso passar aí, eu não estou conseguindo passar voando, estou lúcido. Aí ele falou, não, aqui só passa pagando, aí eu falei, olha, eu não quero confusão, mas eu vou passar aqui, só um cantinho aí, olha, eu não me meti com o que eles estavam fazendo, eu não disse para eles que estava certo ou errado, a compreensão do buraco onde nós vivemos, eu só quero passar, eu ainda peitei os caras nesse sentido, aí vieram para cima de mim, eu parei, foi uma turma para cima de mim, eu parei na mesma hora, olhei para eles assim, falei, olha, eu estou lúcido, eu não quero confusão, eu estou lúcido assim, eu sei que eu tenho um corpo, eu sei que eu estou encarnado, eu sei que eu estou fora do corpo, aí os caras falaram assim, olha, deixa, 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 só vai passar agora porque a gente permitiu, aí eles disseram assim, para não ficar por baixo, eles estavam em uma situação de controle, eles viram que seria problema mexer, então, observe assim, a forma de se comportar é, nós temos que entender que eles são intimidadores, mas ao mesmo tempo não se deixar intimidar, mas não atacar também, quando você mantém esse padrão, seu mentor consegue chegar perto de você, e atuar com você, para você ter ideia, uma certa vez eu estava fazendo um amparo, foi uma das poucas, acho que duas vezes eu só fui fazer isso, saí do corpo, fui na região no meio do umbral pesado, eu peguei um espírito que estava preso, tirei ele de lá e levei nas costas, e com isso recebi um ataque violento de vários, e eu estava calmo com eles, uma galera, rapaz, uns 20 caras a mais, tentando me pegar, e eu com o espírito que eu tinha regastado, nas minhas costas, segurando ele assim, que ele estava meio machucado, estava preso no lugar, eu não tive o que fazer, aí veio um correndo, enquanto eu pedi um mentor para tirar ele dali das minhas costas, que eu não sabia o que ele ia fazer, um veio, um voou, o que ele fez? Ele ainda não tinha visto a intimidação, ele voou na minha direção, na distância de uns 20 metros, voou, aí eu falei, eu pensei, não vou atacar o cara, mas eu não tinha o que fazer, então eu peguei a minha própria energia, na força que ele veio, eu levantei a mão aqui assim, e ele desviou na mesma hora, pela energia que eu joguei, e a sua própria força o jogou para longe, eu não usei a minha força para machucar eles, assim, o processo astral, automaticamente todos os outros caras que ali estavam, se afastaram, e ficaram meio assim, ainda continuavam me cercando, como se fosse um bicho, xingando, falando palavras, dizendo que ia me matar, essas coisas todas de intimidação, e eu não me ouvindo, eu estava prestando atenção no rapaz, aí eu pedi aos mentores para tirar ele daqui, até que ele sumiu das minhas costas, o rapaz foi ajudado, e aí eu pensei, vou tapar o corpo, vou sumir daquela situação, observa o comportamento, não usa sua energia para machucar, não toca nos espíritos, nunca, se você fizer, você entra na frequência dos caras, esse meu comportamento, essa forma de você não se intimidar, demora um pouco para você alcançar, mas você alcança, tem que começar com ele aqui, ele levou a espíritos até mais inteligentes, que são os assédios inteligentes, que é um tipo de espírito que nós encontramos lá, também que é o próximo tópicozinho, subtópico desse aqui, como se comportar fora do corpo, ah, vim me procurar, eles percebendo, eles achavam que, o pensamento dos caras é o seguinte, ele não tem medo, não é verdade, eu tenho medo, aliás, eu tenho medo de andar na rua, como eu falo, eu tenho medo de parar no sinal, eu tenho medo de, sei lá, eu tenho medo de andar com relógio na rua, a gente tira as coisas, de andar com coisas, se chama atenção, a gente tira essas coisas, se eu sair na rua ali, agora no lugar desse, eu vou botar tudo em um buraco, qualquer escondido, para o mínimo, chamar a mínima atenção, esses instrumentos que nós usamos, que são coisas que vão dar notificação, que alguém te liga, que você não pede a ligação, é uma coisa útil, até monitorar o nosso sono, mas no lugar desse, não dá para infelizmente brincar, e aí eles começaram a me visitar, uma certa vez, desde cedinho, eu estava sentindo uma fluência pesada, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você acha, que está na frequência ruim, e não está, esse espírito, era um chefe, de um lugar, que a gente chama de vale, são regiões mais pesadas, caracterizadas por um padrão, às vezes, principalmente, tem como função, prender espíritos, densos, que fazem mal, de um nível muito alto, fizeram, e ali estão pagando seu karma, entre aspas, pela punição existente no umbral, que não é leve, e essas regiões, esse espírito, ele se conectou a mim, desde cedo, aconteceu umas três vezes isso, mas de formas diferentes, e eu passei o dia estranho, eu passei o dia, meio no umbral, assim, caralho, que coisa estranha, pensava nos mentores, nada fazia passar, até que eu falei, vou deixar amanhecer, que o dia hoje está barril, tem dia que você não tem o que fazer, a gente falar na barril, está barril dobrado, até que eu saí do corpo, um espírito, ele se conectou a mim, perguntando se, falando que desde cedo, ele estava se conectado a mim, que ele tinha pedido permissão, para fazer isso, onde ele não queria me fazer mal, mas ele precisava baixar a minha frequência, para eu conseguir vê-lo, e acessar o que ele queria que eu visse, então ele apareceu para mim, ele tinha uma aparência bem forte, mas não era muito assustadora, ele estava de, assim, até as roupas que ele usava, eram meio entre, avermelhadas e alaranjadas, ele tinha, os olhos avermelhados, ele era bem grande, e ele queria que me levasse, no lugar onde ele controlava, e me levou, ele falou, por fato de você ter menos medo, você não ter medo, ele falou assim, eu falei, não, eu tenho medo, eu só não me permito, que isso me domine, mas eu tenho medo, eu tento não, mas eu queria que você viesse, no lugar que você, como repórter, como está aqui, que você levasse informação disso, para ele era importante, era uma coisa que ele queria fazer, então lá fui eu, para o meio de um vale, onde ele foi no meio de uma região, que era, a região tinha, parece que caverna, do lugar ao redor, nós ficamos no meio de um lugar, e tinha tipo uma pedra, uma rocha no meio, com uns líquidos, meio amarelados, que eu não sei o que era aquilo, se era sangue, se era, não sei, se era um gosmento, fazer umas bolhas, assim, de vez em quando, aí eu fiquei no meio, em cima de uma rocha, e ele ficou comigo, ele falou, ninguém vai encostar em você aqui, e foi a hora que ele deu um clique, começaram a chegar espíritos ao redor, como se fosse uma reunião, cada vez que o espírito se aproximava demais, ele batia a mão no lugar, assim, não sei se era nada, não sei o que era aquilo, que soltava um negócio, que todo mundo corria desesperado, mas era obrigado a ficar ali assistindo, ele falou, eu controlo essa região, eu sou, as pessoas pensam, que sou aqueles, chamam e me chamam de demônio, mas não sou isso, eu faço um bem para a humanidade, eu queria que você falasse isso, olha o pensamento do cara, eu não julguei, estava ali calminho, a minha intenção não era essa, julgar aquele momento, a minha intenção, é que você avise, que eu não estou aqui para fazer o mal, pelo contrário, eu estou fazendo o bem, eu estou pegando os seres, que não prestaram, se deixassem esses seres soltos por aí, eles iam acabar com a humanidade, eles iam fazer, são energias muito pesadas, eu tiro eles dessa região, eu tenho pessoas que trabalham, inclusive fazendo isso, trago para cá, eu os aprisiono aqui, porque aqui eles vão pagar, pelo que eles fizeram, eu vou garantir que eles vão fazer isso, então na cabeça do cara, ele era tipo um urubu do astral, assim, no nível muito alto, onde ele limpava a caniça mesmo, da região, ele é um animal, o urubu, ele é um animal importante, para o equilíbrio da natureza, para o ecossistema, digamos assim, da coisa, então ele tinha que mandar essa imagem, lógico que ele, através disso, fazia a sua sentença, e tinha um certo prazer, pela sentença que fazia, e aparentemente, aquele negócio, que vinha passando de mãos a mãos, ele está ali há um tempo, eu não sei o que acontece, no momento que eu estava ali, eu não julguei, pensei em voltar para o corpo, voltei, ele me deixou lembrar, das coisas todas, esses caras, eles têm conhecimentos, é o tipo de espírito inteligente, que existe no astral, não tem espírito ligado a isso, tem espírito ligado a música, tem espírito ligado a política, tem espírito ligado a alimentação, tem espírito ligado a questões, controle de sexo, controle de shopping, controle de motel, onde você pensar, tem máfia, não tem um lugar, controle de dinheiro, controle da ganância, aliás, é uma das coisas mais difíceis, de se sorrir cair também, a energia da ambição, a energia da facilidade, quanto mais você tem, mais você gasta, quanto mais você gasta, mais você quer, e você nunca fica pronto, quanto mais você tem, quando você for ver, você desviscou totalmente da espiritualidade, por causa de questões financeiras, é outro negócio pesado. Tem uns espíritos que a gente chama de obsessor, já até fomecei falando dele, pé de cama, tem aqueles espíritos que estão ali do lado da cama, como aconteceu comigo, já são nervosos, já sabem o que é, estão o tempo inteiro ali, e nisso tem as, quando está fora do corpo, por causa das assistências que nós fazemos, assistências espirituais, as abordagens, como eu falei, não se aborda espírito, mas se conversa com eles, se tira a informação, está dentro da sua, entre aspas, casa, aquele outro ambiente, se tem uma oportunidade de estar com o espírito, pergunta o que ele tem, não quer dizer que eles vão falar a verdade, às vezes não vão falar, vão ficar nervosos, às vezes nem falam, rosam, mas aí você tenta abordar para perguntar, a abordagem acontece desde a forma mais simples que é essa que você está ali fora do corpo, você tem a oportunidade de saber os bastidores, converse, observe, traga informação, ouça as mensagens que chegam na mente dos mentores, porque normalmente nós não nos vemos, por causa dessa frequência ali, então tenta tirar o máximo de informação que você puder dos espíritos que estiver ali fora, e as abordagens vão acontecer dentro das assistências, é a principal utilidade da experiência extracorpórea, quando você está fora do corpo, tendo essa calma mais ou menos, então por que não fazer alguma coisa, quem somos nós para dizer que não, por que não tentar abordar, não tentar fazer algo legal, então funciona assim, na hora que você estiver fazendo um processo de amparo, os mentores vão estar com você ali, você não vai ver, vai ter um espírito numa situação específica, às vezes você precisa abordar ele, inclusive está ligado ao estado de questão de frequência, como se comportar numa abordagem, normalmente é assim, você chega no ambiente, o mentor te leva nele, o espírito está aqui um pouquinho na mesma dimensão, mas digamos uma frequência abaixo, então ele não está lhe vendo, isso que eu vou falar para você, vai acontecer com você, como proletor astral, para caramba, principalmente se você ganhar regularidade, na hora que você fala com o espírito, ô irmão, sempre de bom humor, na mesma hora faz isso aqui, eu vou cola, você desce para a frequência do cara, ele lhe vê, ele lhe enxerga, nesta hora, vou até coçar a cabeça aqui, nesta hora podem acontecer diversas situações, primeiro o seguinte, é um ser que está acostumado, nas suas andanças pelo umbral, a ser controlado, dominado, apanhado, dominado, ordenado, punido, eu ver punições, caso não faça, então são seres normalmente, é que nem você pegar uma pessoa que está vivendo no meio das drogas, um X9 e tal, um cara assim, e a polícia tentar fazer com que ele fale alguma coisa do traficante, ele morre de medo, que sabe que vai morrer se falar, só que lá fora do corpo não morre, mas o nível de tortura, é importante você entender o que acontece, o nível de tortura que acontece no astral, é de inimaginável, a tortura no físico termina quando você morre, e não demora muito para morrer, tanto que você não pode torturar quando acontece aqui, muito, quando você é tortura aqui, a tortura lá é infinita, o cara corta a cabeça do cara para fora, o cara fica com o estômago para fora, e fica assim, tanto que tem várias regiões de ajuda, os amparadores costumam fazer tendinhas sem julgamento, é um lugarzinho que tem uma luzinha, você vai ver muito isso fora do corpo também, no livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, ele está andando no meio do lugar, onde numa praça, ele vê um médico sentado sozinho numa praça, aí ele vai nesse lugar, nos espíritos mentorezinhos que são preparados para isso, a intenção deles qual é? É um pronto-socorro, não vai ser, ali está sendo, você não vai ser ajudado, não tem contato com o alto, nada disso, ali é um lugar onde é ajudado, então ele entra ali como se fosse um pronto-socorro, é ajudado um pouquinho, ajuda, arromba ali, bota o braço no lugar, dá um passezinho, ali ele sai e volta para o umbral dele, esses lugares existem aos montes, lá de lá, esses espíritos estão acostumados com esse tipo de tortura, então a abordagem é assim, primeira coisa, ele vai tentar fazer três coisas, tentar correr, que é o comum, o mais comum, você chega um ser ali, fala e toma um susto, ou tentar ir para cima de você com tudo, porque é uma forma de autodefesa, os animais fazem isso quando encurralados também, ou imediatamente receber ajuda, graças a Deus você chegou, eu estou com dor, pelo amor de Deus, você não sabe o que vai ser, se tentar correr, você simplesmente vai ir através, o metonalmente vai atuar, mas você pode ajudar, enquanto você ajudar é melhor, você joga uma energia bem simples, para segurar ele ali, ele não tenta correr, ele se trava na mesma hora, funciona, essa energia é incrível, a outra, se tentar ir para cima de você, não faz nada, usa a energia do imã, é como se fosse um imã, invertido, é como se você fosse um imã, com polaridade invertida, já pegou um imã forte, tentou colar a polaridade invertida nele, para ver o que é, não, na mesma, não consegue, esse negócio, não consegue, tem imã que você vai fazer a força, o sub-humano nem tente, então aquela energia, está acontecendo, em cada célula dele, então na hora que ele tenta, ele sente um magnetismo, de retorno, tão forte, que ele já nem tenta de novo, já para logo ali, ele é muito forte, a ponto de se ajoelhar, você vê situações, situações, outra abordagem, é que ele está ali no lugar dele, que ele já aperta, você também, às vezes vai acontecer o contato, durante uma assistência, às vezes o espírito está ali no processo, ele vê você, ele vem lhe abraçar, para pedir ajuda, esses contatos são bem difíceis, porque você sente a energia dele, às vezes os mentores tentam fazer, com que isso não aconteça também, mas às vezes vai acontecer, o que você faz nessa hora, é ter calma, o amparo dura dois minutos, o comportamento de um amparo, você vai falar, se o cara tentar com medo, não, aqui é diferente, ninguém vai lhe pegar, não, nós somos desligados aqui, aí você joga uma energia, de super positividade para o cara, junto ao mentor, só pensar já acontece, o mentor já captou sua mente, já trabalha junto com você, eles são assim, antenados, rápido, milésimos de segundos, às vezes são eles mesmos, que pedem para você fazer isso, ou você já aceita o comando, eles fazem, sem nem você aceitar também, já passa, então o cara já sente, aquela energia fortíssima, assim tal, já se acalma, ele se sente aquele alívio, abertura de consciência, você sai do surto, eles conseguem fazer alguma dissipação magnética, onde tira temporalmente do surto do medo, a outra coisa, se o cara tentar ir para cima de você, você fazer um negócio desse, a abordagem vai ser o tempo inteiro, ele está tentando lhe agredir, você fala, calma velho, está tranquilo, aqui não somos pessoas, chegou à luz na sua vida, chega dessa vida aí, pelas regiões sofrendo, não está na hora de acabar não, ah não, vou me pegar aqui, pegar o que, pelo amor de Deus, pegar acabou, cadê, quanta gente não some daí, que foi ajudado, agora tem outras, você lembra que você morreu? e veio para cá, pronto, agora você vai como se estivesse morrendo daqui de novo, só que você vai para um lugar muito melhor, então agora mantenha calma um pouquinho, que a gente vai cuidar, está doendo aonde? Ah, estou com não sei o que, ele começa a lembrar, os mentores magneticamente já fazem isso, ah, mas não sei o que, talvez você está endurecido, mas cadê sua família? Está aqui, ajuda, já viu? Aí você começa a aliviar a dor, você toca nos caras assim, sempre que você fizer alguma coisa, o processo é meio psicológico, meio energético, às vezes mais psicológico que energético, vou botar aqui a mão sobre você aqui, você vai sentir um alívio, aí o pai começa a respirar, às vezes já aconteceu de pegar aqui, o cara está com isso aqui tudo tomado, como se ele estivesse desencarnado com uma coisa, tipo câncer, existe um tipo de, já viu o filme The Last of Eyes, onde nascem uns troços estranhos no corpo das pessoas, um estresse meio preto assim, os espíritos estão com isso aqui tudo tomado assim, o cara está sem respirar, está com isso aqui tudo travado, fechado de energia, você tem que diminuir um pouquinho a consciência do cara, às vezes não tem condição de amparar, levá-lo acordado, a primeira coisa que você faz é aliviar, para fazer ele respirar, o comportamento que você tem que fazer, não precisa de muita palavra, ele se acalma um pouquinho, ele adormece, quando ele adormece, finalmente, como a maioria daquele processo, ele é energético e psicológico, então eles conseguem dissipar aquela energia, aí eu levo para um lugar intermediário, para fazer uma limpeza inicial, para depois, essa foi a limpeza inicial que nós fizemos, faz uma secundária, digamos assim, para depois ele subir, o importante é que na hora do comportamento, você consiga entender o surto do espírito, exemplo, você talvez estava fora do corpo, tinha antigamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, por aí, um Nokia chamado 6120, era um celular caro, ele era meio riquinho, essa menina, que eu encontrei fora do corpo, era uma menina, tinha o que, 19 anos, era um pouquinho, minha idade, mais ou menos, ela tinha desencarnado, porque não entregou o celular para o bandido, o cara me deu o celular, ela não deu, e ela desencarnou, e a repetia, meu celular, meu celular, ainda estou pagando as parcelas, aí eu tentei abordar ela, mas olha como não funciona, você perdeu o seu celular, para você se morreu, nem morreu, você perdeu uma coisa importante, seu celular, meu celular, meu celular, mas Paulo, você desencarnou, o celular não vai servir, não sai daqui, aí o mentor falou assim para mim, bota a mão no bolso, no mente, botei a mão no bolso, saiu um 6120, perfeito, não sabia nem que era o celular, saiu um celular que ela pensava, eu falei, toma Paulo, você pegou, eu devolvi, toma aí seu celular, peguei do bandido, entreguei, pronto, agora vai receber ajuda, você está machucada, que tomou um tiro, aí a menina saiu dali, o que acontece, você tira ela do surto, psicótico, do ambiente, ela vai com uma coisa que, entre aspas, nem existe, mas não faz diferença, até ela sair do surto psicótico, entender que desencarnou, que não existe mais, não existe argumentação naquela hora, leva-se ela para um hospital, e nesse hospital, ela vai descobrindo, sai do surto, começa a perceber, então você tirou ela do surto, saiu do surto, acabou, uma pessoa que está nervosa, no meio de um bar brigando, adianta falar, não adianta falar muita coisa, aquela hora é a hora, de você usar argumentos, que serão funcionar, rapaz, vem para cá, segurando, sair, tirar, até que ela sai do surto, e de repente, porra, o que eu fiz, aí quando ela vai, refletindo o que aconteceu, então o processo de ajudar, fora do corpo, é a mesma coisa, as abordagens são assim, observe que, quanta argumentação, eu estava usando, inclusive moralidade, sermão, ou filosofia, ou realidade, aquilo não existe, mas serve que foi muito mais fácil, chegar para uma pessoa dessa, entregar a plazbagem, que para ela era importante, ela saiu do surto, e aí finalmente foi para o hospital, que ela nem sabia que tinha desencarnado, foi a hora que foi possível fazer alguma coisa, tá? Eu estava falando de dimensões, que são essas frequências que nós andamos, não se anda só, fora, em dimensões pesadas, né? Eventualmente, os dimensões vão levar você em dimensões altas, vai acontecer, mas, como eu falei, 90% das vezes, não vai ser assim, nas dimensões mais altas, ao você se utilizar, se você chegar nela, lembrar de uma experiência de dimensão mais alta, é mais difícil, por isso que inclusive, estar num lugar alto, comentou em qualquer situação, ou uma frequência mais alta, e eles são incríveis, são lindas, aí vem, a beleza dos lugares, o ambiente perfeito, que é ser mais lugares assim, que são parques de água, os caras moram no meio, eu já fui em residência, que é no meio do mar, saia um negócio assim, do meio do mar assim, e ele nunca tinha tido, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha tido uma pessoa fora do corpo, naquele lugar, eu me comportei mal, eu vinha voando, eu vi um negócio sair de dentro da água, cheio de vidro, bonito pra caramba, e vários apartamentos bonitos, assim, arredondados, vocês dizem que era aquilo, era uma arquitetura impressionante, no meio do oceano, aliás, quem não moraria no meio do oceano, se fosse possível, pra fugir da bagunça aqui, de nada, vir pra cá, depois voltar pra lá, uma vista impressionante, eu tava voando, e o que que eu fiz, eu entrei pelo vidro, de um lugar desse, eu entrei na janela, de uma casa dessa, entrei, e tinha uma estante assim, me comportando errado, mas eu não aguentei, porque era tão incrível, aquilo que eu entrei, nunca, um morador, um espírito, que morava naquele lugar, ele tava calmo, equilibrado, ele se assustou com a minha presença, ele sentiu minha presença na casa, na mesma hora eu fui até a sala, ele ficou olhando pra mim assim, aí eu falei, calma, calma, eu tava, ele tava vendo uns negócios na estante dele, que eram incríveis assim, eram, sabe aqueles ambientes que você vai no lugar, onde tem as coisinhas que balançam, as coisinhas de luz, assim, então eu tava, eu falei, não vou roubar nada, eu entrei aqui, porque sua casa é linda, eu sou encarnado, eu falei pra ele, eu tô fora do corpo, não fique assustado comigo não, eu sei que a casa é sua, não tenho interesse de bagunçar, então assim, eu me comportei de forma errada, mas eu não consegui não entrar naquela casa, não faz isso que eu fiz, tem tanta gente de forma ética, também de fora do corpo, mas quando o mentor também chegar pra você falar, volte pro corpo, volta, que é a hora que ele sabe que seu corpo vai ter uma alteração, cerebral ou física, e também ele sabe que tá na hora certa de você voltar, que ele vai ajudar você naquele momento a rememorar, se você passa um pouco mais do que ele falou, a grande chance é você perder a experiência inteira, não é perder, ela continua existindo, mas você não vai me lembrar. E os mentores? Como se comportar com os mentores? Como eu já falei a vocês, mentor é uma coisa que a gente não vê, eu demorei 30 anos pra conhecer o Doc, o Doc é um mentor que me acompanha, 30 anos pra ele se apresentar, eu só consegui isso, estando numa comunidade Harikrishna, que é um lugar super calmo, onde as pessoas ali só comem coisas suaves, eu comi comida vegana, cinco dias que eu fiquei lá, numa casinha, no meio do nada, com conforto bem pouco, inclusive no dia que eu tive a experiência, pra você ter ideia, eu tirei uma aranha caranguejeira desse tamanho dentro do meu quarto, e foi tenso assim, eu não tive que... Eu estive de dar deitado, né? Quando eu olhei pra parede, eu tinha um monstro, olha eu. E ele, pouco tempo depois, desceu um pouquinho mais, né? Aí eu fui ali, eu vi um negócio que tinha uns copos assim, umas coisinhas de plástico que tinha, ela é o tamanho da minha mão assim, ela tava bem paradinha assim, quieta, sabe que a aranha caranguejeira tem oito olhos, a aranha tem oito olhos, oito, então ela vê pela bunda, e tem olhos no fiofó mesmo, ela tem, é sério, todo mundo tem, mas ela tem, mas o dela funciona, com característica de observação, aí eu peguei o negócio assim, fui bem devagar, e falando assim, eu não vou lhe fazer mal, aí travei, aí eu consegui fechar, na hora que eu fui fechar, ela se mexeu, aí travei ela assim, um negócio de plástico perfeito assim, aí eu não sabia mais o que eu fazia, porque eu fiquei com aquilo de plástico, e fiquei preso na parede, aí eu consegui vir com a aranha assim, devagarzinho pra cá, ela vem andando, aí eu peguei uma coisinha do hotel, que era o menu, passei por baixo assim, travei ela embaixo da parede, vi que ela subia, aí eu fui lá e fora, e soltei a aranha, lá no meio do mato, lá, abri assim, joguei na verdade, eu fiz assim, joguei tudo no chão assim, ela foi andando assim, aí eu peguei as coisinhas com cuidado, levei de volta, falei porque a gente ia pegar a aranha, isso me fez de certa forma, entrar numa sintonia legal também, você tem medo, você não dorme com o bicho daquele dentro do quarto, você tá dormindo ali, o bicho tá com você, apesar que tem gente que dorme, aí aquilo me fez talvez, sutilizar bastante, fala no lugar, o respeito pelos animais, o Doc no final da experiência, inclusive ele, ele aparece com um monte de elemental, sobre o corpo dele, um monte de seresinhos brincando com ele, eram as crianças, as umas fadinhas, tudo falando sobre o corpo dele, assim, então ele tem uma conexão muito forte, com os elementais, eu nunca tinha visto um mentor, conectado a elemental, com o homem eu vi o Doc, a forma de se comportar com o mentor é, você não vai vê-los, quando vê, você nem vai perceber que é o mentor, eles são calmos, são simples, são alegres, são leves, por fato de estar nessa sensação de sutilidade, quase sempre você, por fato de não ver, vai estar esse distanciamento, que a gente pensa que está distante, mas não está, é uma questão de lógica, da saída do processo, tá? A saída do corpo em apartamento, a saída do corpo em apartamento, ela é bem mais complexa, por quê? Primeiro que eu vivi em apartamento, boa parte da minha vida, eu vivi em casa, boa parte da vida, eu tenho uma saudade incrível, de morar em casa, apesar de saber dos riscos, inclusive, a casa que eu morei, no dia do meu aniversário, 13 de julho, em Salvador, em 2001, acho, 2000, foi greve da polícia, entraram na minha casa, eu estava sentado no computador, de madrugada, um cara com uma escopeta, nas minhas costas, velho, que beleza, foi uma experiência incrível, mas o cara no final, foi gente boa comigo, a casa, você sai, você consegue ir na frente dela, e sai voando, ou consegue olhar a rua, você consegue abrir a porta da sua casa, já está na rua, no apartamento, não, no apartamento você tem que pegar, levar duas escadas, e aí entram dois problemas, ou sair voando pela janela, sair voando pela janela, normalmente você pode cair, você decola e começa a cair, depende da frequência, que você está, então você tem que primeiro fazer um check, de como você está, antes de pular, você pula, quando não cai de vez, vai caindo aos poucos, nem sempre você decola voando, descer pela escada, foi uma das experiências que eu fui, inclusive o meu irmão André, que tem um canal aqui, sobre TCI, e através da comunidade de transcomunicação, ele começou a fazer experimento, nas escadas do prédio, e deu certo, eu não sei porquê, os espíritos gostam da escada dos prédios, talvez seja o lugar, onde eles não consigam também, transitar pelo elevador, é a única passagem que tem, então tem espíritos que dominam as escadas, e eles se encontram lá, então descer pelas escadas do prédio, dependendo da frequência, pode ser uma coisa bem pesada, lembra aquele filme, Eu Sou a Lenda, do Will Smith, que aliás vai ter o dois, elevador, quando você abre a porta, não tem nada ali, ou quando consegue abrir, quando não tem aquele poço, ou quando você entra no elevador, aperta os botões, não funciona, ou vai para um lugar totalmente diferente, você não sabe qual é, então eu passei a chegar na sala da minha casa, quando tem a projeção clássica, onde eu levanto, encostar minhas mãos assim, na minha própria conexão, entrei em contato com os mentores, e saí, então morar em apartamento, tem essa desvantagem, de você não conseguir, isso não quer dizer que está melhor ou pior, você pode morar na casa, sua roupa pode ser pesada, dentro de casa pode estar difícil, a dimensão, a frequência que você acessou, pode estar dentro de um processo complexo, mas pelo menos você não sofre, e principalmente se você mora em uma casa, afastado dos aglomerados, das cidades, como São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, você tem uma qualidade de vida melhor, e a energia do lugar, é muito mais complexa, então se você consegue isso, você tem uma, além da própria segurança, normalmente o interior, é um pouquinho mais seguro, você tem uma tranquilidade muito grande, de quem mora em casa, essas foram algumas dicas de comportamento, que a gente tem aqui, que a gente pode até, bater um papo mais a fundo, colocando questões sobre o assunto, depois num outro assunto aqui, para ver o que vocês passam, sempre que eu falo desse assunto, tem muita pergunta, leva-se a muito questionamento, mas esse foi o assunto dessa semana, onde a gente pode, depois aprofundar mais, mas é importante que você tenha como, a ideia de que sair do corpo, é uma coisa, ensina a pessoa a sair, ah, vamos fazer técnica, e aí agora, saiu do corpo, e agora, é esse o tema, é como se um pai, estivesse te dando dicas, de como se comportar, menino, olha a rua, quando passar no lugar, pede obrigado, toma cuidado com estranhos, não aceita a comida deles, não acompanha, então são dicas que são dadas, que a gente também faz isso fora do corpo, mais ou menos do que a gente tem aprendido, e outra coisa, você andar num ambiente, onde as dimensões mudam o tempo inteiro, onde há uma hostilidade muito forte, seres que tentam nos enganar, aliás, é outro comportamento que você não pode esquecer, o conhecimento de que eles nos enganam, e nós somos facilmente enganados, então por exemplo, você sai do corpo, quase todo mundo está inconsciente, sai, os espíritos sabem disso, eles sabem que eles podem se passar por um namorado, por um namorado, por uma mãe, por um pai, por um filho, enfim, ou um amigo, uma pessoa que se admira, fazer aquela autoimagem psicológica, jogando para você na sua mente a ideia de que eles são, você fica meio inconsciente assim, e você aceita para puxar suas energias, as nossas energias são importantes para eles, inclusive o comércio energético no astral, que é através desse processo energético, que eles têm poderes, através da energia da matéria, energia de açougue, energia de gente, coisas que nós fazemos, assim como aqui também, o poder que dá no físico, é a questão financeira, quem tem dinheiro aqui tem poder, consegue fazer coisas, lá no astral o poder é energia, então os espíritos mais poderosos, eles conseguem manipular muita gente, pelo princípio disso, os espíritos vão estar o tempo inteiro tentando te enganar, no astral inferior, não deixa uma coisa, que é um comportamento que eu faço, eu não deixo ninguém chegar perto de mim, aliás nem aqui, você deixa alguém chegar perto de você aqui, se o cara chegou perto, você fala, opa, você sai, no máximo no metrô, quando ele dá uma encoxada, mas mesmo assim, você fica cabreiro no metrô, você não pode, você deixa o celular no bolso de trás no metrô, você fica com a mochila dando bobeira para trás no metrô, normalmente você joga e ela bota na frente, então a mesma coisa, esse comportamento precisa estar contido de que fora do corpo, não acredite em ninguém, muita gente fala, Saulo, sonha com você, Saulo, vi você fora do corpo balela, é um espírito enganando, um abraço para vocês, até a próxima semana, obrigado Paulo, obrigado Caritazinha, está aqui com a gente, a gente se vê, muita paz, muita luz, Fio aí, fui. Fio aí,